Os dois primeiros pontos dele no jogo. Arthur, Arthur, boa retomada, Messi pra cravada! Vinda a Cauê, sete segundos a posse, Bauru tenta apertar o cerco defensivo, Cauê! Que linda jogada individual do Cauê! Aqui para a equipe da casa, daqui a pouco a gente vai tentar pegar uma palavrinha dele aqui. E muito calor, né? O ginásio, panela de pressão, um calor muito forte aqui. Vamos aproveitar e pegar uma palavrinha do Demetrius? Demetrius, qual foi a orientação do jogo de... O Fred McSwain, olha o contra-ataque, rápido, ligeiro, Wiggins! Na quadra, diga lá, Thiago! Ah, é comigo mesmo, viu, Ivo? A gente percebe já um abatimento até, né, aqui no banco do Bauru. Em cima dele, Jaô, chega, faz o passe atrás, boa troca de passes, Wiggins pra três, sexta! Wiggins, dois e quarenta e oito. Olha a retomada, cochilou o cachimbo, caiu o Fred! Marcação dobrada em cima dele, forçando o erro, que passe pro Mogi, que bola pro Dussomer! Linda, troca de passes, jogo coletivo muito bem executado. Você quer esporte? Na Band tem! Aí as lindas jogadas dos dois ataques, essa foi sensacional, né? Como o Cauê do Dussomer. Servindo atrás, Arthur ameaçou pra três, trouxe bonito! Que habilidade, quanta técnica! Pode ampliar a diferença para dois dígitos. Jamal avança, belo passe, Lucas, de três, sexta! Emetos, eu concordo com ele. Cauê, Cauê chega, abre na ponta, Arthur ameaça, bate pra três e coloca lá dentro! Estes meninos estão na final da Liga Regional Centro-Oeste, ou seja, mais um motivo de orgulho. E três e dezesseis do Botafogo, apenas dois e dez. O Bauru, apenas do início do jogo. Wiggins, de três, sexta! Oito segundos, Cauê, abre na ponta, bola de três do Jamal! Demais! Posse com o Bauru. Onze pontos a vantagem, Wiggins, gira bonito! E com o auxílio da tabela! O Botafogo é uma equipe extremamente tática, né? Se você não tiver o entendimento dessa parte tática, não vai jogar. Não vai jogar mesmo. O Botafogo é uma equipe extremamente tática, não vai jogar.